E aí meus galeguinhos, olha o CC chegando aqui pra vocês com mais um jogo aqui no canal e lá no site. Se eu não me engano foi o Neil que me recomendou o jogo, tem muito tempo, se não foi, deixa aí nos comentários quem foi. Mas esse jogo eu fiquei muito chateado aqui, tem muitas coisas que eu tenho que falar pra vocês aqui. Primeiramente ele é um paródia de Cyberpunk. E a referência aqui 269, por quê? Por quê? Porque eu queria botar ele lá, velho, mano, não sei, eu sou muito inocente. E as cenas educacionais aqui são quase escassas. O jogo em si é bacana, a história é legal, tem muitas escolhas finais diferentes. Você pode jogar com macho ou fêmea. Você pode ser menino, menina, menina, menino. Tem muita coisa, turba. Vocês podem ver que aqui é meio travado no Android, porque aqui é um vídeo aqui atrás. E vamos aqui iniciar pra vocês entenderem qual que é o bug, velho. Isso aqui deu trampo, turma, deu trampo de verdade. Tô falando sério mesmo, eu tive que modificar o menu, tive que tirar algumas coisas aqui, porque tava bugando. Vamos ver se tá bugando aqui agora. Não, galeria, não tá. Créditos também dão. Esse tá bugando. Presta atenção, aí você fala assim, mas como é que eu vou dar load no meu jogo, vocês aí, tá bugando. É só a primeira vez que você clica. Eu tentei fazer de tudo, não consegui, porque eu tive que tirar uma parte do código. Então eu não sei até quando o jogo pode bugar, porque esse jogo não tem pra Android nem a versão em inglês. Ele só tem pra PC. E aí eu cessei e fez um Frankenstein aqui pra funcionar o jogo, beleza? Então aqui, ó, vamos apertar o loading aqui. Ué, 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 ué. Então era só no emulador do PC, no SD, acabando. Funcionou aqui, galega. Não, então peraí, né? Porque eu testei no SDK, né, turma? Eu criei o APK e não testei o APK. Tô testando em primeira boa, achei que os problemas seriam os mesmos, mas não é. Mas vamos aqui retornar aqui, ó. O outro bug que ele tava era inicializar o Gabe, né? Lá no SDK eu tirei a parte do menu e aí ele tava funcionando. Vamos ver aqui. Agora tá funfando. Pra selecionar aqui, você vai ter que clicar em cima, ó. Você escolhe aqui, só que tem aí que tem uma outra parte triste, né? O jogo, ele foi abandonado. No entanto, tá completo essa parte. As outras... Não. Eu nem sei como é que tá isso aqui. Mas ele tá pronto, né? A parte aqui tá pronta. As outras não. Tipo, lembra aquele do Scooby-Dub-Doo? Só que o Scooby-Law lá, eles criaram uma outra continuação com outra APK. Eles abandonaram, terminando o primeiro capítulo e continuaram os outros. Aqui eu não sei, se alguém souber. Se tem uns outros capítulos aí, deixa nos comentários. E vamos aqui iniciar aqui o Gui. Lembrando, ó. Imagens eu não traduzo. Então, aqui, ó. Vamos ver se ela se eu sei descer. É, escrevi errado aqui. Ah, tô rindo. Aqui, ó. Você pode escolher cara ou mulher. Aí, ó. Homem. Sou homem. Dei do descebeto, filho. Corpo. Corpo de rua. Daba de novo aqui. Pode escolher cor da pele. Vou colocar aqui bronzeado. Escolher arma, mano. As armas. O cara catando, mano. O cara caramba de droga. E aí, turba? O CC colocou esse outro menu aqui embaixo. Porque o menu que tava aqui era de imagem. E ele tava bugando, cara. Agora que eu acho que funciona. Vamos lá ver? Cardápio. Pronto, ó. Tá salvando. Vamos voltar aqui pro menu. Sim. Então, eu não sei até quando esse loading pode dar bug. No SDK tava dando bug. Era só ignorar que aí ele ia pro jogo. Você apertava cardápio e voltava. É, só que aí o que acontece aqui. É, de início ali você pode escolher português ou espanhol. Aqui já não tem preference. Mas não tem problema. É só clicar em loading. Tá faltando aqui, ó. Belud preferências, né? Mas não tem problema. O CC vai consertar isso aqui. É, vou ver se eu coloco aqui pra vocês. Então, vamos aqui dar load. Vamos ver se o Sensei coloca. Porque o preferences aqui não tava dando certo, turma. Ele tava bugando. Ele tava fechando. É, vou ver se eu conserto aqui. Coloco pra mudar a linguagem. Sensei antes de iniciar o game. Tranquilo? Mas, ó lá, tá carregando. Né? Porque a galera... Ah, Sensei. Não tá salvando, mano. O que eu faço? Não sei. Não salva essa porra, mano. O jogo tá crashando aí, mano. É, batata-foli também. Não adianta. É, o jogo tá bugado? Tá bugado. Mas também batata-foli não resolve. Geralmente, os problemas estão ocorrendo com o Samsung, principalmente na versão Android 11. Então, se você tem isso aí, tá bugando aí, é problema do seu celular. Vou abrir de novo. Cheio de jogo aí. Turma, é tanto de jogo que você já testou aqui. Eu sempre testo carregamento, save, porque de início, se você tava traduzindo, tava dando muitos problemas. Né? Então, se você testa aqui, dá uma jogada. Né? Aqui, ó. O menu. É, aqui você escolhe a linguagem. Ó, vamos escolher espanhol dessa vez. Tranquilo. Então, vamos dar loading. Ah lá, funcionando, hein? Funcionando. Agora já tá espanhol. O jogo tá aí pra vocês. Se você escutar, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o seu vídeo de notificação. Um abraço por trás, Juvenal. Fui!